O centro de zoonoses aqui da cidade de Rui de Moura passará por uma reforma e o vice-prefeito Fabrício Mello vai falar quais são as reformas que serão feitas e o valor desta reforma. É uma reforma geral no centro de zoonoses do município, um valor aproximadamente de 100 mil reais contratados, de recursos próprios, que o município vai estar investindo lá no centro de zoonoses para um melhor atendimento aos animais que forem recolhidos do município lá nesse centro de zoonoses, melhorando a qualidade desse atendimento. A reforma começará quando? Ou já começou? E quanto tempo o prazo de entrega dessa reforma, Fabrício? Olha, eu acredito que se não começou, nós já entregamos a ordem de serviço para a empresa. Eu acredito que nos próximos dias ela já deve estar começando. E é uma obra rápida, como é reforma, acredito que em 90 dias ao máximo deve ser concluída a obra e entregue aos servidores. Existem essas demandas de veículos que não só os setores de zoonoses, mas alguns setores do município precisam, mas a gente está trabalhando para poder solucionar e trabalhar de uma melhor maneira possível aí atendendo a população e tirando animais de circulação aí para tratamento, enfim, para melhorar o atendimento. Então nós estamos buscando recursos, buscando para poder melhorar esse atendimento. Uma das iniciativas é essa reforma e, consequentemente, gradativamente, a gente vai melhorando passo a passo, vamos com certeza consertar os veículos aí para poder atender aí o centro de zoonoses.